Policiais civis em Manhuaçu prenderam um homem condenado pela justiça a cinco anos e meio de prisão pelo crime de roubo. O mandado de prisão contra o investigado de 44 anos é relacionado a um crime cometido na cidade de Muriaé no ano de 2018. Ele esteve no posto de identificação da Delegacia de Polícia Civil de Manhuaçu e quando os policiais conferiram a documentação, a equipe constatou a ordem judicial. O homem foi encaminhado para o sistema prisional.